a galera do youtube hoje é uma dica simples e rápida desmontando o painel do tida para trocar o rádio nesse caso aqui eu vou colocar uma gaveta que o cliente instala o rádio e não tinha gaveta para colocar eu vou aproveitar para dar a dica mais patroa você vai desencaixar essa tampa de cima aqui no que você desencaixa ao mesmo tempo que ela está subindo você puxa lá pra frente e agora já estava dois parafusinhos aqui em cima phillips e a frente já vai destacar pronto puxou já veio só desplugar aqui uma tomadinha do piscaneco então tá aí a dica desmontando o painel do tida para trocar de rádio quem gostou dá um joinha até o próximo vídeo e aí